E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que abre crédito de 1 bilhão e 200 milhões de reais para produtores afetados pela estiagem no centro-sul do Brasil. A ação é voltada para produtores que não tenham seguro rural ou o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. Segundo o Ministério da Economia, os recursos vão ser aplicados no rebate do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná, o Marcos Brambila, ele falou sobre o recurso disponibilizado. Esses 1,2 bilhões publicados pelo governo federal nessa medida provisória a atender a agricultura familiar, os pessoal do nosso público, o PRONAFiano, produtores que foram atingidos pelo problema da estiagem, é extremamente importante nesse momento. Espero que ele seja suficiente, se não vamos continuar o trabalho nosso, sindical de cobrar mais recursos aos agricultores nossos. Nossa expectativa é para que esse recurso tivesse chegado já no mês de fevereiro, que foi o momento em que nós tivemos a visita da ministra aqui e já tínhamos documentado, já tínhamos cobrado do governo federal uma ação imediata para ajudar os nossos agricultores. Vamos continuar fazendo esse trabalho de orientação, porque ela vai ser regulamentada e vai dizer quem exatamente tem as condições de acessar e de que forma vai ser. Esse é o nosso trabalho agora, para saber ainda o quanto vai precisar de recurso, porque acredito que pelo tamanho do problema causado pela estiagem e suas consequências, hoje o problema que temos é maior do que tínhamos em fevereiro. Então vamos continuar fazendo esse trabalho para que seja atendido a todos os agricultores, em especial aqueles que estão passando por sérias dificuldades e que inclusive trabalharam com recursos próprios. Então vamos continuar fazendo esse trabalho para que seja atendido a todos os agricultores,